E aí, Pedrão, dá um chapéu para a caminhada do Rio. Tá cansado, eu fui tanto correndo. Correu muito! Glória a Jesus! Jesus é lindo! Estamos aqui na pracinha. Meu filho, foi bom! A cabeça é um jeito. 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 Ele tapou, gente. Ele foi embora. Olha ali, ó. Apareceu o sujeito. Apareceu o sujeito. Seu soninho está perdido. Vamos lançar aqui? Aqui é uma lança. Tá cansado, Pedrão? Eu estou cansado. Da bicicleta. Eita a glória dele. Até acostumar. Só Deus. Cansa muito. De repente apareceu.